Olá, hoje o Atitude BR conversa com Alessandro Basile, que é sócio da GMKT e especialista em marketing para pequenas e médias empresas. Tudo bom, Basile? Tudo bem, Tiago, e você? Tudo bem. Como o empresário pode fazer para diferenciar o seu produto e não entrar numa guerra de preços com o outro empresário? Os produtos são cada vez mais similares, os serviços são cada vez mais similares e o empresário acaba entrando, exatamente por causa disso, na guerra de preços. Acho que a principal questão aí é o empresário encontrar alternativas para que o produto ou serviço dele seja associado a um benefício mais claro ao seu cliente. Basile, muita gente fala de agregar valor, mas o que de fato é agregar valor a um produto? É sair da questão que é facilmente comparável e começar a agregar valor e principalmente ele começa a agregar valor se ele começar a entender exatamente aquilo que o cliente dele deseja. O que o cliente busca é algo que vai provocar benefício a ele. Então o fato dele agregar status ou mais conforto a imagem do seu produto era de fato aquilo que o cliente dele procurava e não simplesmente uma lareira convencional. Como um empresário de pequena e média empresa pode fazer para saber o que o cliente dele deseja sem gastar muito dinheiro fazendo pesquisas? Olha, uma das alternativas é estar sempre próximo ao seu cliente e perguntar principalmente, mesmo que de forma informal, o que ele deseja, o que busca, o que ele busca, o que é importante para aquele cliente, o que mais ele valoriza e procurar trazer esse valor para o seu produto, para a imagem do seu produto. E aí no final você tem que passar esses novos conceitos para a sua equipe de venda, não é isso? Exatamente, isso é o mais importante. Quer dizer, os vendedores precisam estar muito bem orientados para eles começarem a vender valor e não simplesmente preço ou simplesmente as características comuns do seu produto. Basílio, agradeço mais uma vez você ter vindo aqui no programa e obrigado pelas suas dicas. Eu que agradeço, Thiago. Até a próxima. E fique ligado no Atitude BR. Se você quiser mais dicas, acesse o nosso site atitudebr.com e siga a gente no Twitter também. Até mais e sucesso!